Bom dia! Bom dia! Espero não precisar fazer esse teatrinho aqui muitas vezes nesse semestre ainda. Eu acho ruim se a gente tem realmente as duas disciplinas no mesmo dia. E espero, sempre espero, ainda não consegui, espero conseguir regularizar isso. E eu acho que essa vez vou, depois disso acho que vai dar tudo certo. Então vamos voltar a falar sobre funções e conjuntos mais ou menos. Eu percebi que a gente não discutiu uma definição do que seria uma função constante. E tem duas definições lá que eu quero destacar. Quero primeiramente, assim, ideias. O que significaria que f é constante? Matias? Existe uma k que é igual a f. Existe uma... quem? Função k. Existe uma função... não, por favor, peraí, calma, calma aí. Não faz sentido falar que a f é constante se existe uma outra função que é igual a ela, tal que essa função faz algo. Fala diretamente o que ela faz. Faz sentido? Então, existe algum elemento no nome de f. Qual o nome dele? Pode ser um b, bzinho. Aham. Existe um bzinho, um bzão, tal que f... Para todo a. F de a igual a b. F de b. F de a igual a b. É assim? Isso. Ok. Alguém tem alguma outra ideia sobre o que poderia ser constante? Um segundo. Nesse caso, eu vou falar que é f... posso dar um nome para ela, tem vários nomes, mas eu vou ficar usando o k, o bzinho, e para ter isso como função de graça, eu necessito, no caso, ter uma função de a para b e também um bzinho no b. Eu vou ter um bzinho no b, eu tenho uma função de a para b e já posso falar da constante com valor b. E essa seria a função constante com valor b de a para b. Ok? Cuidado! Tem várias funções constantes com valor b, uma para cada domínio a. Porque faz parte da função o domínio e o domínio dela. Ok. Sim, Ian? Para todo a e a igual a é que a igual a b. Segunda ideia de que eu vou chamar constante, para quaisquer dois carinhas no meu domínio, as imagens deles concordam. Um exercício que eu não vou falar o nome dele. Desculpa, eu não vou falar, mas eu não vou falar a resposta aqui. É se tem alguma chance que Ian vai brigar com Matias. Pelo menos sobre isso. Não na vida. Já quer brigar com Matias, ok? Ou não? Ou isso significa não? Isso significa sim. Deu certo, vamos brigar. Ok. Se eles têm razão, que têm chance para brigar, não faz sentido usar o mesmo nome. Não estou falando que eles têm razão. Isso é um rúmulo para todos. Ver se são equivalentes ou não. Mas pelo menos até demonstrar, mesmo se são equivalentes, até demonstrar que são equivalentes, faz sentido dar nomes diferentes. Uma f que faz isso, vamos chamar de invariável, ou estável, talvez uma palavra parecida, e essa vamos chamar de constante mesmo. Constante, nesse caso, posso falar, era constante com valor B ou apenas constante. O que significa constante, então? significa que existe um B no B, tal que isso vai ser bem parecido com o que Matias estava tentando falar, só que não tem um segundo registro aqui. Existe um B aqui, tal que a F é igual ao KB, ok? A F é a função constante com valor B, ok? Só que isso é entendível para todos. Uma segunda definição que eu quero ver é definir as iterações de uma endomapa, ou uma endofunção. E endomapa, o que significa esse endo, vem de grego, endo, que significa dentro. Então, esse endomapa são todas as funções que têm domínio e condomínio iguais. Para qualquer função, que é de A para A, é chamada uma endofunção, uma endomapa, tanto faz. E se eu estou nessa situação, eu quero definir as iterações da F. Eu quero definir potências da mesma maneira que eu fiz isso quando era criança. E eu quero fazer isso de uma maneira recursiva. A mais fácil aqui seria a primeira iteração, que eu não escrevi aqui, porque bastam duas equações só. Mas qual seria a F1? F. F, certo? Faz sentido ser isso. Estou imitando um pouco o que aconteceu na minha face, certo? E aí, como a gente definiu a F0? 0,1. Só que aqui não tenho números, não tenho 1, não tenho investigado ainda o que exatamente acontece aqui. Qual seria a função aqui? A ideia é qual? Que se eu aplicar a F3 no Azinho, eu quero que isso seja o quê? F de F de F de Azinho. Certo? Eu quero três aplicações de F no Azinho. Então, qual seria... Qual faz sentido ser o valor certo se eu pegar a zeroesima iteração, ou seja, zero aplicações da F no A? Isso deve ser o quê? O próprio A. O próprio A. Certo? E a F, N mais 1, F, N mais 1 aplicações da F no A, isso deveria ser o quê? Se eu já tenho presente a recursão, qual apresenta a recursão aqui? Eu sei qual função é essa, supostamente, certo? Então, o que eu ia botar aqui? Aplica mais uma F, certo? No que você tem aqui. Faz sentido? Espero que faz. Não, eu estou seguindo muito agora umas certas regras aqui, que nesse caso não seria desnecessário. Se eu apagar isso, eu ia acertar aí, Pedro. Eu vou concordar contigo exatamente com o argumento de, mas espera aí, só tenho uma leitura disso. Porque se você não botar essas, o que mais vai significar? Mas, para ficar fiéis aqui, eu quero botar as parênteses. Tem vezes que a gente vai botar parênteses, não apenas para evitar ambigüidades, mas também vamos dizer assim, para respeitar uma certa sintaxe. Por quê? Aqui tem, estou vendo que vocês estão muito satisfeitos, estou gostando disso. Aqui tem um espaço, aqui tem um espaço, certo? A gente concordou onde associa o espaço, na esquerda. Então, se eu não botar isso, significa que eu tenho essa coisa aqui. E, por enquanto, essa coisa deve parecer que está aí, Pedro. Porque parece que estou aplicando a F, na Fn e essa coisa estou aplicando, não é bagunçada. Por isso, quero botar essa parte aqui. A gente vai discutir e entender isso um pouco melhor umas horas mais para frente. sem outra, o que vai? Como é? Ali poderia ser único. Ah, estou no outro assunto ainda. Sim, como é? Poderia ser único, vê-lo e faria diferença. Excelente. Isso já é homework. Ok. Bom que você está falando. Fale alguma diferença se aqui é tão único ou não? Ok? Para considerar. Vamos responder aqui. Entendemos as alterações também? Espero. Ok? Sim? Isaac? Não ficou claro para mim, tipo, a zero definir como cinco. Não, não, não. Esqueça isso. Pelo menos por enquanto. Eu defini essas a partir de pontinhos aqui. Ok? E tendo pontinhos aqui, eu tenho o quê mesmo? O que significa pontos? Tá. Ponto do co-domínio significa apenas membro do co-domínio. Ponto de um conjunto é apenas um elemento desse conjunto. Então, quando eu falo, eu usei pontos aqui, qual o ponto aqui mesmo? O a, certo? Eu defini a f0 falando que, peraí, no final das contas, f0 para ser o quê mesmo? Ah, isso deveria ter escrito. Eu vou definir para qualquer n, essas são de onde para onde? De a para a aqui. Bom. Então, sendo funções de a para a, para definir qualquer uma delas, basta falar como ela comporta, já que eu falei o domínio que domina delas, o que falta é como ela comporta. Então, basta falar que, olha, para o arbitrário a, a f0 comporta como? Manda ele onde? No a. E para o arbitrário a, a fn mais um faz o quê? Ela chama a anterior no mesmo pontinho dela e ela chama a f nela. Ok? Gostaria de ver, a gente vai ver uma maneira melhor de definir isso, quando a gente vai emagrecer um pouco mais sobre composições. e falando de composições faria sentido demonstrar finalmente uma coisa bem simples, uma lei de associatividade. minha pergunta é o que isso significa, vocês acham? E como que eu vou demonstrar isso? Para falar em associatividade, também para falar em identidades, comutatividade e tudo mais, eu preciso ter uma operação, binária no caso. O que significa que o coração é associativo? Isso significa que essa coisa, cuidado não estou falando de associatividade sintáctica, estou falando de associatividade matemática. Então, essa coisa que escrevi aqui, com os para todos, os devidos para todos aqui, é o que significa que o coração é associativo. Espero que sabemos disso já. Eu quero demonstrar a lei de associatividade sobre composições. Cuidado, porque a composição não é exatamente uma operação binária, porque ela precisa ter, concordar nos domínios e com os domínios. Eu já vou desenhar uma coisa de uma maneira linear, e depois de uma maneira um pouco mais legal. Se eu quero falar de associatividade de composições e funções, quantos conjuntos eu preciso, ou tipos? Aqui tenho três já, botei de mais? De menos, botei de menos. Preciso um, sim, porque os bichinhos aqui são as funções, eu preciso de três funções. Então, eu vou precisar, de forma mais geral que eu quero enunciar isso, eu vou precisar de quatro conjuntos ou quatro tipos. Agora, se eu tenho isso, eu posso compor essas coisas todas e chegar de A para D, só que existem duas maneiras de fazer isso. Alguém poderia... O que fazer agora? Alguém poderia compor essas duas para formar a Goff e depois seguir pela H, chegando onde assim? H, parêntese, Goff. Essa é a composição onde você primeiramente seguiu essa e depois essa. Mas, alternativamente, alguém poderia compor essas duas para chegar na Hog, certo? E ir de A para D como? Anda primeiramente pelo caminho da F e depois siga esse caminho. Então, isso seria qual? Alguém. É. Alguém. E eu gostaria de saber se tem alguma chance que esses dois caras discordam. Um segundo. Com palavras de Hua, assim, no coração, elas devem ser iguais. Mas, se eu estou acostumado a pensar em funções como se fossem meio processos de fazer algo, a gente discutiu um pouco isso sobre o que seria o inverso. Quando a gente estava discutindo nos grupos, sei lá, se você está formando um hambúrguer, bota lá, sei lá, a carne primeiro, a carne, embale a coisa com um pão para cima, embale uma coisa com um pão para baixo, blá, blá. Não importa onde você vai botar as parênteses, se é onde você vai respirar um pouco, certo? Aqui. Siga a F, ok? E agora siga aquele caminho que seguiu primeiramente a G e depois a H. E a outra é o quê? Siga o caminho que seguiu a F e depois a G, ok? E depois siga a H. Só que isso não é demonstração. Ok? Mas esse é um motivo bom para pensar que deve ser verdade. E se eu quero demonstrar isso, preciso pensar o quê? Quais são os tipos dessas duas? Vou consultar brigas depois, se eu quero responder as minhas perguntas. Qual o tipo, Carlos? Não, não. Só quero responder a minha pergunta. Quais são os tipos dessas duas? De cada uma delas? A para D. A para D. E das duas é A para D. Então, faz sentido perguntar se são iguais. Então, o que significa a igualdade delas? Qual seria o meu alvo aqui? Para todos os elementos de A. Para todos os elementos de A. Aham. Concordam no A. Para cada pontinho do meu alvo, elas concordam nesse pontinho. Como eu vou escrever isso? Assim. Não vou falar HOGOF assim ainda, porque eu não demonstrei a sucessividade. Então, preciso falar HOG. HOF. Tudo isso aplicado no Azinho é igual HOGOF. Ok? Daqui a pouco que a gente vai demonstrar isso, eu vou ter o direito de falar HOGOF sem me preocupar com a respiração. Sem morrer. Ok. O que eu vou fazer agora? Como vou começar? Seja. Seja. Ok. Onde? Inglaterra. Ok. Como vou demonstrar agora? Calculamos. Calculamos, certo? Vou calcular em algum canto aqui. Espero. Ok. Vamos fazer esse cálculo rapidinho. Igual a quê? Aplicado no FDA. Eu vou pedir as justificativas daqui a pouco. É isso igual a? OK. E outro lado? Eu não vou querer... Podemos continuar? Acho que fica mais claro se a gente pegar o outro lado separado. Isso é igual a? E isso é igual a? Ok. Eu consegui igualdade? Sim. Consegui? Então, temos a lei de assertividade. Ok. Agora ganhamos o direito de falar HOGOF. Ok? Sem respirar muito. Então, mais uma coisinha parecida, mais ou menos, que eu quero ver aqui. É um exercício que vocês talvez já resolveram. Então, sobre composições, na verdade, sobre a composição, eu vou falar aqui, respeita as injeções. Quais são as três injeções que ela respeita? Respeita as injeções, sobre injeções, bi-jeções. E o que significa isso? Que se você compor injeções, a composição vai continuar sendo injeção. Se você compor uma injeção e uma coisa que não é injeção, a composição não tem obrigação de devolver uma coisa que é injetiva. Então, aqui tem três coisas para demonstrar. Se a gente demonstrar as duas primeiras, que respeita a injeções e sobre injeções, a gente ganha a outra como corralário imediato, porque, no final das contas, a gente definiu bi-jeção para significar o quê? Injeção e sobre injeção. Então, o que precisamos realmente demonstrar não são três coisas, apenas duas, que seria que a composição de injeções são injeções e a composição de sobre injeções é sobre injeção também. Como é a gente, eu não vou demonstrar isso aqui, esse trabalho para vocês, mas como ia começar essa coisa? Vamos ver a composição de sobre injeções, funções subjetivas e subjetivas. Como ia começar aqui? Eu vou escrever isso assim. Ok. Pois é, estou introduzindo uma anotação de sobre injeções, vai ter duas cabeças. F, G. Eu não falei essa anotação não, né? Não. Ok. Essa aqui vai significar injeção e isso vai significar sobre injeção. E as duas coisas vai significar bi-jeção. Então, eu tenho essa imagem aqui. Meu alvo é que a GoF é sobre injeção. Não é ruim ser redundante aqui, só para enfatizar. Vai que alguém não viu essa anotação e tudo mais. Ok. Como ia começar, como ia começar essa? Isso tem a ver com o Plicker, mas não é a mesma pergunta do Plicker. Como ia começar uma demonstração aqui? Ok. Cuidado. Metade das vezes que eu vou aplicar isso em uma prova, começa uma coisa pegando um azinho aqui, ou dois azinhos aqui, ou um azinho aqui, um azinho aqui. Nada dessas coisas faz sentido. Eu quero mostrar que é uma função subjetiva. Preciso garantir, dado uma certa coisa no seu condomínio, que eu sei, achar um azinho que vai para ele. Então, a única maneira certa para começar aqui é falar sério. Czinho no C. Czinho no C. E qual é o meu alvo? Existe azinho. Procuro um azinho no azão, então o quê? O azinho vai para o meu C. A partir de quem? O. Pagou. Ok? Por outro lado, se eu quero demonstrar isso, que é a composição de injetiva sem injetiva, como é que eu vou começar? Meu objetivo é garantir isso, certo? Que a injetiva é essa aqui. Como eu vou começar? Exatamente. Então, A' no azão. Por quê? Porque eu quero mostrar que é uma função injetiva. O que significa isso? Que para quaisquer dois carinhas aqui? Blá, blá, blá. Ok? Então, aqui o alvo seria mostrar que o F A igual F A' implica A igual A'. Então, aqui poderia começar, já que isso é implicação também, falando que A' Eu quero demonstrar isso, mas a gente já não tem que é injetiva. Sim, obrigado. Aqui eu buguei. Era Gov. Obrigado. Gov de A igual Gov dela. E eu quero garantir isso. Então, aqui posso começar como? Seriam A' Ta esquerda. Ta esquerda. Essa coisa aqui. E agora meu alvo seria o A igual A'. Ok? Demonstrem as duas coisas, são bem simples, bem básicas. E observem que essas demonstrações, no jeito que eu comecei aqui também, Tal bem, utilizam os pontinhos. Falando aqui, o que significa subjetiva? Precisa pontinhos, vou pegar pontinhos, blá, blá. Estou enfatizando isso porque a gente vai ver, não hoje, uma maneira de raciocinar, tanto para demonstrar coisas, quanto para definir coisas, sem mexer com pontinhos. E isso é muito legal, para diversos motivos. Espero que a gente vai apreciar pelo menos uns aqui. E temos uma maneira de programar também assim. Quando você programa sem mexer com pontinhos, você consegue umas coisas bem mais legais e modulares e fáceis de, talvez, enxergar. Dúvidas? Brigas? Não. Ok. Temos suficientemente tempo para começar uma conversa legal. Como é? Que eu falei de pontinhos? Isso. Tanto a definição que eu dei aqui de iterações, quanto as demonstrações que eu fiz aqui sobre subjetiva em Rascunier, certo? A gente não fechou. As definições que a gente tem sobre subjetiva, subjetiva, tudo isso, utilizam pontinhos. Pontinhos significa que eles pegam certos membrinhos, sei lá, ou no domínio de F, ou falam sobre pontinhos no co-domínio de F. Nesse sentido, estou pegando pontos. Ou seja, estou visualizando todo o diagrama interno, aqui a B, e estou mexendo com esses pontos aqui. Ou falando que para quaisquer dois aqui algo acontece, ou falando para qualquer cara que algo acontece. Estou mexendo com pontinhos. Uma maneira mais legal de conseguir fazer as coisas seria se me afastar demais, não conseguir ver essas coisas e essas setinhas que são implícitas aqui, sei lá o que é, e conseguir algo apenas a partir das setas grandes que eu tenho externas, sem bundas. E, por enquanto, não temos uma maneira, não temos encontrado uma maneira de fazer isso mesmo, mas a gente vai ver umas maneiras um pouco mais para frente para fazer essa coisa. Ok. Você tem alguma operação de ordem superior? Não. Eu sei que vocês gostam dessa frase, ordem superior, e eu tenho, talvez, escondido o fato de que a gente tem trabalhado com ordem superior desde o primeiro dia de aula até dia de segunda. um. A gente nunca se limitou, assim que a gente fala sobre, se você encontrar nossos tipos que nos permitem usar setinhas e botar parênteses onde quiser, isso já significa que a nossa ordem que a gente trabalha é sempre em superior. Essa coisa que a gente fez agora não tinha operação entre as funções, a composição? Então, é alguma coisa nesse estilo que a gente quer fazer, que não vai vir assim pontinhos, ou é alguma coisa interessante? Mas essas composições não fazem exatamente isso? Eu estou confuso porque você usa o futuro, tipo, a gente vai fazer isso, mas a gente acabou de fazer isso, a gente fez isso na hora passada também. Se eu escrever aqui, olha, se eu h igual golf, certo? Eu não defini uma função para ser a composição de duas funções? Nem precisaria dar o nome para ela, mas assim, só para fingir que estou definindo uma coisa nova. Não é a operação entre duas funções que criou esse objeto aqui? É, mas então, eu queria saber se é alguma coisa relacionada a isso, que a gente vai ver que vai ser esse estilo novo de não lidar. Ah, sim, a gente vai fazer bastante esses jazinhos sobre programar, entre aspas, sim, ou não, entre aspas, e definir e demonstrar coisas em estilos sem pontos, que pode chamar de point free, porque não tem pontos. se você quer ser engraçado, pode chamar de pointless, mas não é nada pointless, ok? Mas tem esse apelido, infelizmente tem esse apelido também, sim, é uma piadinha. Bem, fechando essa coisa agora, sim, eu quero, a gente discutiu sobre funções, várias maneiras de definir funções, talvez tenha ainda algumas maneiras que a gente não viu o que seriam válidas para definir, mas desde o F1 a gente tem definido funções recursivamente também, e agora que caiu a função como objeto de estudo na nossa mesa para entender melhor o que se trata, ainda não encontramos o que significa definir uma função por recursão. E para quem pegou o F1 no semestre passado, com certeza viu recursão em diversos conjuntos, não apenas naturais. Eu sei que uns de vocês não tinham o prazer de ver isso na vida ainda, mas isso não tem a ver, para garantir que o que eu vou falar agora vai ser acompanhável para todo mundo, todas as funções que eu vou definir aqui vão ser nos naturais, que eu considero que todo mundo aqui já viu, definição por recursão de função cujo domínio é os naturais. Se vocês nunca viram outra definição, procurem ver a disciplina AIRI, toda a disciplina AIRI aproveita recursão e indução e é muito essencial para computação, alunos de computação para entender bem como acontece, o que significa recursão e indução. O que eu quero voltar agora a ver é tentar definir umas funções por recursão. A primeira, que eu vou chamar de A, eu vou definir, eu não vou escrever as palavrinhas aqui, mas seja A blá blá definida pelas. Eu estou dando umas equações, ideias recursivas e a esperança é que eu consigo definir uma função. Então, aqui eu vou falar que o A de 0 é igual a 1 e aqui eu vou falar que o A de N é igual a N vezes A de N menos 1. Já é meio garantido, eu vou precisar de espaço se eu escrever assim, não vou ter o espaço que eu preciso. já é implícito aqui, o que eu escrevi, o que é implícito aqui, que para quais N está valendo a segunda equação? Qualquer. O A de 1, é exceto o 0, certo? Porque se por acaso o argumento é 0, você vai seguir a primeira equação. A ideia é que se o teu, por acaso, não é, você vai seguir a segunda. Uma maneira alternativa para escrever a mesma função aqui seria escrever aqui o que é? Espera aí, aqui buguei demais, né? Isso tem typerol até, alguém vai me ajudar, ninguém pegou esse typerol brutal? N, esse é N, N vezes o A de N menos 1, ok? Agora sim. Não sei se vocês gostam de botar as parênteses, eu estou tentando evitar as parênteses, eu estou definindo uma função de N para N, certo? Onde no 0 tem o valor 1 e no N ela faz o que? Ela chama ela no valor anterior e multiplica isso por N. Tá? Faz sentido essa definição? Ok. Eu estou falando que alternativamente poderia escrever isso a N mais 1 igual a algo. E qual seria esse algo? Seria N mais 1 vezes? A de N, ok? Eu vou escolher por nenhum motivo em particular, escrever essas coisas dessa forma, só que eu quero escrever elas um pouco mais condensadas. N vezes A de N menos 1, ok. Entendemos como funciona essa função? Se eu falar qual seria o A de 3, não quero resposta, mas entendemos como posso calcular isso. Ok. Vamos definir uma segunda B. Todas vão ser, a maioria delas vai ser o mesmo tipo, então não vou repetir. O B de 0 é igual a 1, o B de 1 é igual a 1 também e o B de N é igual a B de N menos 1 mais B de N menos 2. Alguém falou uma palavra estranha aqui? Eu defini uma função? Defini? Certo, ok. Não, não, é preguiça aqui. Aqui também eu vou definir duas funções simultaneamente. As duas vão ser de N para N. Ok. E agora eu vou fazer o que alguém pode adivinhar? Pelos nomes. Agora eu escolhi outra maneira de escrever isso, não me pergunte porquê. E aqui eu vou falar o O de 0 é igual a 0 e O de N mais 1 é igual. É uma ideia? E de N. Certo. O que eu defini... Então, vamos lá. Boa. 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 Qual seria talvez a intenção aqui? Dá para perceber? Para o ímpar. O ímpar onde estou tratando o condomínio aqui como se fosse tabusando os naturais para ser como se fossem booleanos. Para tentar incorporar a proposição e representar ela como funçãozinha de naturais para naturais. Vale talvez a pena testar que o E de 5 vai dar o que é? Gostaria que ele deu... Zero. Zero, para dizer que ele não é even. Isso ia dar que isso é O de 4. Isso vai ser E de 3. O de 2. E de 1. O de 0. O de 0 e olha. O de 0 é o que? É zero. É exatamente o que eu queria ver. Ok? Isso já tem a ver com a pergunta que eu falei. Como a gente vai calcular essas coisas? Ok. Vamos ver ainda mais. Eu vou definir uma outra função agora. Que de novo é de n para n. E observem que aqui, na recursão, quando estou chamando a mesma função, ou quase a mesma função aqui, o argumento é menor do argumento original. Aqui pegou n-1 e n-2. Os dois são menores do n. Aqui a própria a foi aplicada no n-1. Blá, blá, blá. Vamos ver uma outra funçãozinha agora. P de x. Ok. Logo 2 de x. P de x mais 1. Ah. E isso acontece caso... x é potência de 2. E isso é caso contrário. E agora faz sentido novamente ver se consigo calcular com ela. Qual seria o P de 5. Na verdade, antes de calcular, até agora ninguém brigou comigo. Será que alguém quer brigar aqui? Parece que estou perdendo a segurança. A gente não definiu o que é a log, e a gente não sabe que ela vai de naturais para naturais. E a gente também não sabe o que não significa ser. Mas aí, se a potência de 2, ela fica natural. Sim. Eu espero que entendemos qual é a log, certo? Nós sempre precisamos definir. É um exercício muito legal definir essa função aqui nos naturais, realmente, para as entradas que ela serve. Mas isso é exercício para o IRI. Isso não é para cá. Agora eu estou apenas tentando... Eu estou esperando que eu possa contar que vocês entendam qual é a log, certo? E antes de tentar calcular isso, a ideia seria... Alguém tem alguma briga com isso? Porque já quebrei aqui uma barreira, certo? Qual barreira eu quebrei? Essa que eu falei. Aqui a chamada recursiva está chamando a própria função que estou definindo, mas o argumento dela está aumentando, certo? Mas se eu tentar calcular o P de 5, isso ia dar o quê? O que é? O 5 é a potência de 2? Não. Então, isso é o quê? P de 6. O P de 6 é a potência de 2? Não. Acabou o cálculo, certo? Ok. Já tenho, então, 3 definições aqui. E a coisa vai acontecer mais engraçada também saindo agora. Agora, eu vou definir a F de N para ser igual... F de N. Ok? É recursiva? Na definição da F, estou chamando a própria F. É uma coisa para considerar. Acabou o espaço... Ah, tem um pouco mais de espaço para aproximar. Vamos ver a próxima coisa seria. A G de 0 é igual a 1. E a G de N é igual... G de N mais 1. Ok? Aqui tem mais silêncio. Ok, silêncio é bom nesse caso. As poucas vezes que é bom o silêncio. Ah... Eu vou continuar aqui. H de N... Todas essas, estou definindo para ser funções de naturais para naturais. Ok? Nada mudou. H de N, vou falar que é igual a... H de N mais 1. Acabou a definição da H também. E acho que tenho só mais duas para discutir. Sim, só tenho mais duas. Não, três. Ok. Vamos lá, as três últimas. Agora que estou botando essas coisas na mesa, né? Eu vou querer... Ver depois quantas... Quais e quantas dessas a gente está aceitando ou não. O K de 0 é 1. O K de 1 é 1. E agora o K de N... É igual novamente por casos. K de N dividido por 2. Caso... Alguém pode adivinhar qual é o caso aqui? Aham. Não. Caso N potência de 2. Aham. Mas foi para o pedido muito bom. É... K... N mais 1. Caso contrário. Vai sair a K. Agora vamos na penúltima. Infelizmente para mim, essa conversa não quero fazer na mesma aula. Terminar na mesma aula. Na próxima aula eu vou já ter... A aula que a gente vai começar com isso, eu já vou ter escrito isso no quadrado. Vocês vão precisar lembrar isso e voltar no caderno que eu estou usando agora, talvez, para anotar isso. Vamos lá. A D 0 é 1. A D 1 é 1. A D 1 é 1. E a D N é por casos de novo. É a D de N dividido por 2. Caso, Matias. Par. Par. Ok. Essa é qual? É a D. Não, espera aí. Essa é a K. Segundo. Potência de 2. Não, desculpa. Caso potência de 2. Caso N potência de 2. 3. E caso contrário vai ser D de N mais 3. Caso contrário. E finalmente, na saideira, C de 0 igual a 1. C de 1 igual a 1. E o C de N. Agora sim. Sim. Seria N dividido por 2? Sim. Caso o que é? Par. Sim. Par, ok. E C de 3N mais 1. Caso contrário. Ok. Toda essa discussão aqui. Que vamos ter agora nos últimos minutos de aula. Que temos suficientemente tempo para isso. Eu estou alegando que eu defini umas funções aqui. Quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 11 funções, certo? E as expressões de vocês mudaram em algum ponto. O suspeito começou a aumentar. E a pergunta seria para cada uma delas. Se a gente aceita que essa coisa serve como definição de função ou não. A primeira? Quem quer brigar com a primeira? Ok. E a segunda? Alguma briga aqui? Ok. Aqui? Aqui já estou quebrando uma certa barreira aqui. Por quê? Porque eu estou fazendo uma recursão mútua. Certo? A E está sendo definida no caso recursivo. Ela chama O. Certo? E ela chama E. A gente fez uma calculinha aqui. Espero que dê certo. Estão entendendo como funcionou. Essa. Aqui quebrei mais uma outra barreira. Porque eu chamei coisa com um argumento maior. Que é a entrada. Ninguém quer brigar nem com essa. Sim? Quer? Tem que ser demonstrado que vai terminar isso daí. Tem o quê? Tem que demonstrar que em algum momento cai na... Mas como assim? Vamos entender um pouco isso. Como assim em algum momento? Parece que a gente está pensando então que funções são mais do que são. Porque a gente definiu funções como caixa preta, certo? Ela pega uma entrada, uma saída. A gente não tem como medir tempo de execução. Essas coisas, certo? Nosso conceito de função. Tem um domínio com domínio. Para todas elas eu escrevi... Mentira. Mas enfim. O domínio com domínio. Supostamente eu escrevi. E para todas elas eu fiz... Parece que eu fiz pelo menos o mesmo processo de definir o comportamento delas. Qual foi esse processo? Eu dei umas equações. Agora uma delas parece que vocês... Aqui já tem uma pequena briga. Isaac falou que precisa demonstrar algo. Mas o cara que definiu essa vai falar... Espera aí. Por que você não cobrou esse cara também para demonstração? Porque eu quero o mesmo direito. Tipo... Ok. Esse cara... Tu falou que aceita. Não parece... Como é quando você, sei lá, paga o policial lá para... Aconteceu uma coisa estranha aí. Por que eu preciso fazer esse trabalho e ele não precisou? Um segundo. E aqui? Tem briga? Aqui começa a grande briga. Mas esse cara aqui vai reclamar também. Ok. Eu falei qual tipo? Eu escrevi uma equação. Minha equação chamou a própria função que estou definindo. Mas todos esses caras fizeram a mesma coisa. Certo? Espera aí. Aqui? Briga? Há pouca briga aqui. Ok. Aqui estou fazendo... O Z de zero é o 1. É o jeito de qualquer N é... O próprio G de N mais 1. Tem brigas aqui? Tem brigas aqui. Ok. Então até agora as maiores brigas são essas duas. E aqui? Aqui. Há de novo. Falou de naturais para naturais. Se tem que falar para esse cara. Ei, espera aí. Aqui você está roubando. Sei lá. Você chamou Há como um argumento maior. Ele vai responder ok. Está bem feliz isso. Está bem feliz isso. Isso não é motivo para me comparar exatamente. Certo? Aqui? Aqui silêncio. Aqui é complicado. Tem casos. Tem potência de dois. Qual foi aquela que a gente calculou? Qual foi essa? Não, foi essa. Certo? Então aqui como que eu vou... Qual vai ser? Vamos ver um comportamento aqui mais ou menos. Se eu pegar o K de 5 vai ser o que é? Vai ser o que no final das contas? Vai ser quanto? Vai ser quanto? Vai ser quanto? Um. Ok? Então, ok. Achamos um valor aqui. E aqui? Aqui vou deixar vocês pensarem. E aqui alguém reconheceu algo? Aqui tem algo. Ok. Ok. O problema aqui... Por isso eu queria ter essa conversa não na mesma aula. É que a gente precisa de uma resposta concreta. Porque, olha, essa coisa vai cair num loop infinito, sei lá, vai demorar, não vai chegar em nada. Eu quero falar como tu sabe. Certo? Isso não é um argumento bom para me convencer que você não está me prejudicando aqui. Enquanto vendo que você até permitiu esse cara chamar com um argumento maior que eu nem faço isso aqui. Nem aqui faço isso. Esse cara faz. Certo? Mas também você vai culpar ele para quem? Você não culpou esse cara também. Precisamos de uma maneira meio concreta para decidir o que realmente é permitido quando a gente fala bora definir uma coisa assim por recursão e o que não é permitido. Certo? Porque até agora a regra é o seguinte. Eu vou olhar nas tuas equações e se parece estranho eu vou negar. Certo? Porque aqui pareceu roubo, pareceu estranho. Vamos apagar. Aqui talvez nem foi tão claro se é roubo ou se é estranho. E aqui até parece que vou aceitar isso também. Mesmo que ela também está chamando coisas assim como eu. Então precisamos realmente entender qual é o critério rígido. Isso é o que vale quando a gente define a recursão? Isso. O que precisamos demonstrar? Já queria uma demonstração aqui. Por que só aqui e não em todas? Se a gente precisa demonstrar algo, exatamente aqui é o que precisamos demonstrar. Vamos fazer o pliqueira. Eu acho que um bom critério para definir é ver se dá para pegar a função que a gente tem em uma casa. Ok. É uma opção. Bem, já? Bem, já? Parece bugado, ó. É uma perguntinha fácil porque a perguntinha é essa antiga. A perguntinha real não está carregando. Então, é de teoria dos grupos e já foi pulada. Espero que todo mundo vai acertar nessa. Esse é o ponto. Eu tenho que gerar um grupo. Eu tenho duas afirmações e para cada uma das duas eu estou perguntando se eu posso garantir ela. Uma seria que o AB quadrado é igual a quadrado B quadrado. E outra seria que o AB quadrado é igual a B quadrado A quadrado. Espero ver todo mundo acertando aqui. Eu tenho A, B, C, D, onde eu posso garantir apenas a um, apenas a dois, ambas, nenhuma. Quais eu posso garantir, certo? Qualquer grupo. Qualquer grupo. Sim. Só sei que é um grupo e a pergunta é se eu consigo garantir alguma das duas. Bora votar. quals? É... Frank. Álvaro, Pedro Matheus, Thomas. Anderson, Carlos. Davi. João, Caio, Gustavo, Ian, Juliana, Antônio, Guilherme. O experimento foi muito bom mesmo que não foi planejado, Mãe também. Ok. Só tem 17 alunos. Ok. Parece que todo mundo surtou porque são distribuídos assim. A maioria errou. Apenas 6 acertaram. Eu não posso garantir nada disso. Nem isso, nem isso. Ainda menos nem isso. Se eu tivesse... Vou deixar vocês pensarem sobre isso. Aqui tem 5, 3, e 3. Ok. Fechamos aqui. Até sexta-feira.